Fala galerinha do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Queria pedir perdão a vocês por ter me ausentado todo esse tempo Porque eu trabalho em uma empresa registrada Aí aqui eu faço mais os finais de semana e a noite quando eu chego Galera, eu queria agradecer a todos que estão inscritos no meu canal Aquelas pessoas que estão me avisando, se puder se inscrever, me dar uma força Entende? Pra assim a gente crescer junto E já vai deixando aquele gostei E se você não gostou, lá no final do vídeo, quando terminar Você pode dizer porque que não gostou Mas tem que ir lá e explicar bem direitinho, beleza? Galera, eu estou aqui nas minhas mãos com a carabina CBC Jade 5,5 O rapaz, o dono dela, meu amigo Laís Ele veio até mim e pediu pra me instalar um gás ranel E perguntou qual o máximo que eu podia botar Galera, o que eu aconselho, o máximo que você pode botar nessa carabina é 50 quilos Porque a partir disso fica muito quilo pra pouca cama, entende? Se você... e coloca... com 1,50 quilos vai ficar um pouco de recuo ainda Mas você pode tirar com o pistão aliviado Ele vai optar agora só pelo gás ranel Mas mais na feita ele vai colocar o pistão aliviado Então Já usando aqui um chubil hit Vamos logo testar ela, a mola É pra ver como Tá o desenvolvimento dela E depois a gente vai testar com a troca do gás ranel Beleza? Tá STL, vamos dar um disparo aqui Pra ver como tá Pronto Demos dois disparos Agora vamos deixar isso aqui Pro final Esses dois aqui E no final A gente vai ver como foi que ficou Pronto Agora vamos fazer o seguinte Vamos pra desmontagem dela A desmontagem dela Você vai tirar só três parafusos Esse Esse E esse Beleza? Eu vou cortar o vídeo pra não ficar muito extenso Pronto galera Tirei os parafusos Tá aqui Tirei os três parafusos Agora é só Desacoplar ela Da coronha A coronha você deixa lá Que você não vai usar E tá aqui O que que a gente vai precisar? Primeiro de tudo A gente vai tá fazendo o seguinte Vai tá fazendo uma peça Aqui ó Você Eu fiz essa peça Eu já tinha visto um vídeo Antes Eu fiz uma peça Baseada Uma luva de 40 Com a redução 40 para 25 E de 3 quartos para meia Eu fiz essa luva aqui Pus aqui uma desse lado E a outra Desse outro E ficou assim ó E fiz um buraquinho aqui em cima Que é pra colocar esse parafuso aqui ó Por que que você tem que fazer essa peça? Porque A Jade não dá a possibilidade De você apertar Parafuso Pra tirar não Não dá Por que? Com a poca não dá Por que que não dá? Porque Aqui ó Essa parte é pontua Com essa peça Você vai fazer o seguinte ó Fez Ela encaixa Você fecha o parafuso Aí você pode pôr no compressor de mola Beleza? Essa pecinha aqui Vai ter que Vai lhe ajudar bastante Ó galera Aproximei mais aqui Fazer o que? Vou fazer o seguinte Agora eu vou tirar aqui ó O que que você vai fazer? Tá vendo essa travinha aqui? Dá pra pegar bem? Você vai tirar essa molinha aqui ó Tirar essa molinha Empurra esse pino pra dentro Empurra esse pino pra dentro Empurra esse pino pra dentro Agora Você vai tá tirando esse pino aqui ó Guarda todas as pecinhas Ó galera Vai ficar assim ó Fazer uma leve pressão Pra tirar totalmente Tudo de dentro Beleza? Tá lá o compressor de mola aqui de lado Agora nós vamos fazer o seguinte Tira aqui ó Isso aqui a gente não vai mais precisar A gente vai serrar aqui ó Um centímetro e meio Do guia de mola Aqui ó Vamos supor aqui ó Pronto Esse daqui já tá certo Limpeza no pistão Pessoal tá rolando aqui A bucha da Quick Shock A bucha da Quick Shock Muito boa mesmo Pessoal lembrando ó Passa em graxa Mas não muito viu Gosto de passar um pouquinho De graxa aqui atrás Pra ele soltar mais leve Tem que ter cuidado Quando for passar aqui ó Tá nessa posição aqui ó Pôr o pino agora Pronto Aí Tirar aqui o compressor Pessoal Colocado o pino no local Agora que ele está funcionando perfeitamente Agora vamos só botar o basculante Agora vamos montar essa trava Trava muito simples Ela é colocada assim ó Ela vai aqui Quebra o cano da carabina Tá melhor ó Encaixa ela Pega a chave Leva ela até o nosso encaixe Tá encaixado Empurra o pino de volta Tá encaixado Isso aqui pessoal Pra você conseguir Quando você armar Essa travinha Ela puxa Ou seja Ela não deixa o gatilho baixar Quando tiver com ela baixa Olha o que que acontece ó O gatilho não dispara Não dispara de maneira nenhuma Entende Essa travinha funciona pra isso É muito importante Tem gente que tira isso aqui Eu acho muito perigoso Porque não é certo As vezes você está com ela assim Armada Você solta E ela quebra Mesmo tirando isso aqui ó Ela não vai Soltar Eu peço a vocês Não tirem isso aqui Tem gente que tira Entendeu Por que Ah mas ela tem a trava A trava é empurrada por isso aqui Certo Mas se ela tiver sem esse ferro aqui A trava só segue Com cano fechado no caso Por que ó Quando você solta isso aqui Sem isso aqui ó Isso aqui vai ficar inútil Se ela tiver armada Com basculante até aqui ó Reto normal Se você tirar a trava e apertar Ela dispara Ela dispara E o cano pode ocasionar de quebrar Então é um gatilho um pouco frágil Que eu acho Mas É É um sistema bom É um sistema bom Só que podia ser melhorado Melhorado porque É Podia ter um gatilho Como se fosse da B19 Ou da GAM Ficaria muito bom Agora vamos montar Na coronha Eu vou pausar o vídeo aqui A arma está montada E Olha só como ficou Show de bola Gente Muito macio Olha É Aquele Ruído velho Ruim Aquele ruído velho Chato Carabina ficou muito mais precisa Potência boa 50 kg de gás RAM Agora eu vou estar mostrando para vocês Que acho que poucas pessoas fazem isso Uma melhoria que eu faço nela Porque ó O peso dela Aqui ó O centro gravitacional dela não é aqui É aqui Entende? O que é que eu faço? Eu preencho a coronha dela Para o peso ficar firme Segurando aqui Entende? Preencho Porque ela fica com a carabina pesada E com o gás de 50 Não dá muito tranco Ou seja Na hora que você aperta Ela não tem tendência a balançar muito Por quê? Porque o peso está muito fixo Eu vou estar explicando para vocês agora Como eu vou fazer isso Vou pegar a chave Abram a coronha dela O que é que vocês vão fazer? Gente Vocês podem usar chumbo Só que chumbo dá um pouco de trabalho Tem que derreter Aí pregar aqui na lateral Entende? E eu acho um pouco Meio ruim O que é que eu faço? Pego uma sacola Isso aqui ó Lembrando Isso aqui não é gambiarra Isso aqui é melhoria Para que ela fique mais precisa Eu vou pôr dentro dessa coronha Areia Areia Olha só a diferença agora O peso Equilibrou Ó O peso está equilibrado Ficou uma carabina Muito mais pesada Mais gostosa De atirar Coronhazinha preenchida E agora ficou show de bola Agora vamos aos testes Lembrando Que esses dois aqui ó Foram do primeiro Esses dois aqui marcados Então Varou Dois do primeiro Dois do segundo Olha o que aconteceu Ele entrou Só isso aqui Com a mola Já com o gás RAM Olha só a diferença Saiu Do outro lado aqui ó Quase saiu do outro lado Ou seja Com o gás RAM Ele ganhou em média Opa saiu Ele ganhou em média aqui Na trena Três centímetros Aqui ó Não sei se dá para ver Três centímetros Bom galera Isso aí Foi um pouco da Da Jade A Jade 5,5 Pus um gás RAM da QuickShock De 50kg Preenchi a coronha dela Com areia A gente preenche com chumbo Mas Você pode encontrar a areia Mais fácil Entende Ele não danifica nada Pelo contrário Faz melhorar A carabina Que nem vocês viram aqui agora Olha o centro gravitacional Na carabina Agora ficou no meio Olha só No meio Bem dividida Sem falar que esse peso Atrás melhora Porque a sua pegada A pegada Para quando voltar Ela ficar O peso todo aqui atrás E aqui na frente Você só poder apoiar Fica muito show Esse foi um pouquinho Da de carabina Jade 5,5 Melhorias para ela Gás RAM de 50kg No máximo E Preenchimento na coronha Gente Ficou muito boa mesmo Eu me agradei Essa carabina Como eu repito É do meu amigo Laís Daqui mesmo Da minha cidade Eu agradeço também A confiança do Laís Por ter mandado a carabina Para mim aqui E Laís Aquele abraço Pessoal Se você tiver gostado Do vídeo Deixa aquele joinha Se você não tiver gostado Pode deixar também Eu não gostei Mas vá lá nos comentários Diga porque você não gostou Para a gente Estar trocando ideia bacana Se você não é inscrito Se inscreva no canal Isso me ajuda bastante Dá aquela força lá Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários E esse foi um pouco Da Jade 5,5 Valeu Um abraço A todos os inscritos No meu canal Todas as pessoas Que colaboram E sejam bem vindos Todas as pessoas Que veem meus vídeos Que não foram inscritos ainda Se inscrevam Que me ajuda bastante Beleza Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Borracha Ó Própria borracha Da Jade Ó Interna Beleza E até o próximo vídeo Obrigado.